Oi, bom dia. A gente começa com uma boa notícia para as mulheres. A combinação de um novo remédio com a terapia hormonal pode reduzir em 29% o risco de morte de jovens com câncer de mama avançado. Essa foi a conclusão de um estudo feito pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Só esse ano, o câncer de mama já matou mais de 600 mil mulheres no mundo todo. Neymar vai se apresentar voluntariamente na delegacia onde está sendo investigado em São Paulo. A defesa da suposta vítima do jogador apresentou um laudo médico que identificaria lesões sofridas pela mulher durante o encontro com Neymar em Paris. Flamengo e Corinthians decidem hoje uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O rubro negro tem a vantagem do empate. Já o Corinthians precisa vencer por dois gols de diferença. Vitória corintiana por um gol leva a decisão para os pênaltis. Essas e outras notícias no r7.com. Até mais!